Bom dia pessoal, eu sou Alexandre e eu vou fazer um vídeo hoje sobre esse controlador de carga para painel solar. Eu comecei a montar agora um sisteminha para carregar baterias, até fiz uma bateria aqui com bateria de lítio, que é para alimentar o meu ventilador do quarto, ventilador de 12 volts, eu uso painel para carregar essas baterias. Esse controlador aqui é o mais baratinho que tem no mercado, só que ele tem um problema que quando você precisa de um consumo um pouco maior, essa bateria aqui ela tem 36 amperes hora, ele esquentou pra caramba, esse negócio aqui é barato porque é ruim, esquentou muito. Aí eu abri para ver o que tem dentro, ele tem três transistores de potência aqui, mosfete eu acho, e ele não tem dissipador, a única coisa que ele tem para dissipar é essa fita dissipador aqui, por isso que ele esquenta muito, a intenção era botar a fita para dissipar nessa latinha aqui ó, que fica aqui atrás, mas é muito pouco, e é por isso que ele com menos de 10 amperes, estava perto de 10 amperes a carga daquela bateria, ele já esquentou de um jeito que eu achei que o negócio fosse derreter. Então, para que a gente não precise ficar jogando fora as coisas, ou seja, o macete aqui hoje é dissipar isso aqui, ou seja, qualquer coisa que você coloque aqui atrás colado, não precisa tirar essa fita não, porque ela já é dissipadora, ela já facilita a condução da do calor da peça para a peça que vai ser dissipada, que vai dissipar no caso, então qualquer coisa que coloque aqui, qualquer metal, alumínio é melhor, um dos melhores dissipadores, o cobre também, já serve. Eu vou colocar, porque tem um dissipador de processador, vou prender ele aqui, e fim de papo, vou passar a usar ele desse jeito, então, é, vai ficar a dica, vou depois de montado eu mostro como é que ficou, mas fica a dica para a gente aproveitar, poder usar um equipamento barato, que nem esse aqui, em condições melhores, pronto, aproveitei a mesma chapa para pressionar o dissipador contra o transistor, está bem presinho, agora vai dissipar, eu posso até botar um ventilador aqui, se precisar, acredito que nem precise, porque não tinha dissipador nenhum, o processo era feito para funcionar sem nenhuma dissipação, então, agora ó, turbinou o controlador, deu até uma boa pressãozinha aqui ó, então, vai, vai rolar, vamos ver, pronto, está aí funcionando, bateria já subiu 0,4 volts, o troço já está funcionando aqui há um tempo, ó, ficou bem fresquinho aqui, isso aqui, essa tampa da caixa, esquentava para caramba, e agora ele está bem, e está com uma carga boa, está com a voltagem alta aqui, deve estar com um consumo de mais de 10 amperes, bastante, então, funcionou, conseguimos salvar aí o, o controlador azulzinho, fica a dica para quem, quem quiser usar, um abraço, até o próximo vídeo.